Quero hoje aqui fazer um apelo a toda a nossa população e compartilhar com vocês uma indignação minha como prefeito. Nós estamos há quase um ano, ano e pouco, fazendo novo aterro sanitário, quase 2 milhões de investimentos. O tanto que é burocrático fazer um aterro sanitário, que vai aí atender o município para os próximos 25 anos, com certeza, com vários investimentos. Nós tivemos um fato agora lá, essa semana, que tivemos um roubo, teve arrombamento de portas, roubaram toda a fiação, roubaram a bomba, enfim, quase 30 mil reais de prejuízo ao nosso município. Então, se você souber alguém, algum fato, alguma coisa que possa nos ajudar a chegar a essas pessoas, nos ajudem, porque é patrimônio nosso, não é meu, é nosso, é dinheiro público que está ali. E antes mesmo da gente inaugurar, teve esse arrombamento, teve esses roubos, esses furtos, a gente precisa aí de toda a população que nos ajude, obviamente, a cuidar e também, se ficar sabendo de algo, pode trazer até nós ou até a delegacia. Contamos com vocês. Muito obrigado.